Hei-hah! Devagar agora. Veja se está tudo pronto. Sim, logo que os firmes bloquearemos a estrada contra a humanidade completa, se for o caso. E, sabe, acho que é um ótimo plano e estou sempre disposto a ajudar. E não é como se eu não tivesse a fim de surrar os desgraçados que se acham superiores. Mas, já que temos um duplice, não seria mais fácil fazer com que ele solte o Dandérion e pronto. Suspeito demais. Pensa, o Meng desaparece e aparece com uma cicatriz no rosto para soltar o Dandérion. É, suponho que tenha razão. Priscila, o que está fazendo aqui? Uma criança trouxe uma mensagem do Dudu. O comboio partirá ao amanhecer. Posso ficar com vocês? Não aguento ficar em casa, preocupada com o Dandérion. Não tema, minha cara. Vai ter o seu passarinho de volta. Só espero que ele ainda tenha o Del... É, madroga! Tenho que cuidar com as rimas na frente de moça. Volte para a cidade. Por favor, não vou causar problema. Ora, vamos, Geralt. Deixe estar. Deixe ela ficar. Olha para ela, toda chorosa. Como meu vira-latas quando ficou com a barriga presa. Está bem, pode ficar. Com uma condição. Sim. Quando a luta começar, tenho que ficar longe. Não tem muito acontecendo ainda. E pode demorar até acontecer. Que tal uma partida de Gwent? Não estou a fim. Joguem vocês. Ah, está certo. Vocês sabem o básico. Agora podemos agir de verdade. Estão vindo? Estão vindo agora? Priscila, fique aqui. Priscila, fique aqui. Priscila, fique aqui. Dandélion, droga. Geralt, vai atrás dele. Deixa isso para nós. Cuidado. Faz três merdinhas saindo do buraco. Entregue-se. Merda, eu perdi. Tenho que procurar pegadas. Passou por aqui. Entregue-se. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.